Olá gente, aqui na Alemanha as coisas também estão ficando cada vez mais caras e a mão de obra continua assim, para nós no caso. Ela não acompanha a inflação e aí a gente começa a pensar o que é que eu posso mudar, o que é que eu posso fazer para equilibrar isso de novo. E um dos pensamentos que eu particularmente acho, que a gente tem que olhar, comprar, fazer as compras dependendo da época. Então, como a gente usa poucos alimentos industrializados, a gente usa mais alimentos naturais, isso já se torna um pouco mais em conta. Está um pouco mais, bastante mais em conta. E a gente atualmente, com tudo que está acontecendo no mundo, a gente também olha onde comprar e de quem a gente compra. E o caminho vai para fazer as compras do pessoal, dos produtores da região ou da Alemanha, no caso, não fora. E a gente compra mais os produtos da estação. Então, só para vocês terem uma ideia, agora estamos no outono, eu fiz compras e vou dar uma ideia para vocês como é que está a situação. Olha aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu fazer diferente. Comprei vários sacos de batata de 10 quilos. Agora é safra. Eu paguei 3,50 euros para 10 quilos de batata. Isso dá um tanto mais, menos de 14 reais. Normalmente você paga pelo quilo 1,50. Então, é muita diferença. Comprei 10 quilos de repolho. E paguei 4,50 euros. Isso dá um valor de 16 reais. Normalmente você paga mais do que o dobro. Aqui tem perras. Eu também comprei. 1 quilo por 1,20. Que na verdade você paga normalmente. 2 ou 2,50. A maçã é a mesma coisa. Paguei 0,80 centavos o quilo. Você sempre tem que multiplicar por 4, calculando em reais. 0,80 centavos o quilo. E você paga normalmente 1,50, 2 o quilo. Para mais. E além do mais. Olha isso aqui. Eles são pacotes tipo Herma Chips. São 200 gramas. A gente paga aqui entre 1 a 2,50 euros. Quer dizer, de 4 reais a 10 reais. Tudo depende da marca e tal. Então, se você pensa bem. Esse saco de batata me custou 3,50. São 10 quilos. E aqui tem 200 gramas. E me custa 1 até 2 euros. Então, vocês já podem ver um absurdo. Que a industrialização dos produtos naturais faz. Eu acho um absurdo. Eu não quero participar mais disso. Claro que eu ainda falho. E, mais vezes, é gostoso também. Mas, faz mal à saúde. E, o meu jeito é isso. Eu vou tentar mudar aos poucos. Tá? Grande abraço. Até mais. Tchau. Tchau.